Pessoal, a Caixa libera o empréstimo para negativados a partir dessa segunda-feira. Você quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Pessoal, passando aqui para dar uma notícia. Bom, o governo federal libera a partir dessa segunda-feira, dia 28, empréstimos financeiros para empreendedores populares por meio do programa simplificado do microcrédito digital, o SIM digital. O programa foi criado por uma medida provisória assinada pelo presidente. Os empréstimos vão levar em conta a realidade social desses empreendedores ao oferecer condições favoráveis, de acordo com a capacidade do pagamento. O programa visa conceder empréstimo microempreendedores com pouco acesso ao crédito, incluindo pessoas e pequenos negócios que estejam negativados. A nova modalidade será liberada tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Veja abaixo o valor e as condições. Bom, pessoas físicas, será liberada para o empréstimo a um valor de até R$ 1.000,00 e terá taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e um parcelamento de 24 meses. A modalidade será permitida também para quem estiver com o nome sujo. Bom, pessoas jurídicas e MEIs, será liberado para o empréstimo a um valor de até R$ 3.000,00 com a taxa de juros a partir de 1,99% ao mês e a possibilidade de parcelamento de até 24 meses. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo do microcrédito é fazer o crédito chegar aos empreendedores individuais, impulsionando geração de trabalho e renda. Bom, como solicitar? O novo microcrédito poderá ser solicitado por meio do aplicativo Caixa Tem. A partir do dia 28 de março será feito de forma automática. Claro, com análise do pedido em até uma semana, tá pessoal? Se gostou, já comenta e já me segue aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado, fui!